Visão rapaziada, hoje vamos nos despedir do Cantona, porque o Omi já está caindo de rendimento do time, então bora comprar outro atacante. Eu estava em dúvida de quem comprar das seguintes opções, Popin, Mbappé, Mané, Nkunku e Ralandi, e dessas opções acabei indo de Mbappé. Então já bora para a primeira partida do Omi testar ele, já roubamos a bola do adversário para iniciarmos nosso contra-ataque. A bola caiu no pé do Mbappé, e já começou, corre, 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 golaço dele nos 5 do primeiro tempo. Aí o adversário já entregou a paçoca de novo e não deu outra. A bola foi parar logo no pé do Vini, ele driblou facilmente geral, tocou no Pelé que tocou no Mbappé, que não perdoou. Aí o adversário começou a jogar e chutou para o gol, mas... A bola já foi parar no pé do Mbappé de novo, e ele driblou todo mundo e já era golaço. Mbappé, 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 Nkunku, 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 Nkunku. Nós 85 acabei vacilando e tomei esse gol. Já acabando o jogo eu vacilei de novo e deixei o adversário chutar. Cortua defendeu, mas deu uma oportunidade para ele marcar gol de escanteio. E é isso rapaziada, o jogo acabou com 3 gol dele, cartinha muinto boa seloco.